Nas ruas da cidade o sol a brilhar O povo sorrindo vem pra dançar Os ritmos buçando a vida girar No coração do povo alegria reinar Cidade linda, cheia de cor Vibra no ritmo É puro amor Piscar na esquina, todo mundo a cantar A vida é uma festa, vem se juntar Os parques floridos, a praia chamar Crianças brincando, não há pra onde escapar Os sons da guitarra, trompete a tocar É um hino de paz, vamos celebrar Cidade linda, cheia de cor Vibra no ritmo, é puro amor Piscar na esquina, todo mundo a cantar A vida é uma festa, vem se juntar Os parques floridos, a praia chamar Crianças brincando, não há pra onde escapar Os sons da guitarra, os sons da guitarra, trompete a tocar Crianças brincando, não há pra onde escapar Crianças brincando, não há pra onde escapar Então vem, vamos celebrar A beleza da vida, não podemos parar Na cidade linda, na cidade linda, onde escapar vai soar É o nosso momento, vamos nos amar A vida é uma festa, vem se juntar Crianças brincando, não há pra onde escapar Crianças brincando, não há pra onde escapar